E aí, a gente junta com o fato do mundo aberto. Mas você vai me perguntar, ô, David, peraí. Como é que eu vou explorar o mundo aberto sem mapa? Sem minimapa, pelo menos. É que, na verdade, galera, esse jogo não é um mundo aberto do jeito que a gente conhece. Quando você desce de um planeta e tem uma cidade, ela não é um sandbox gigante que você pode andar por um mapa monstruosamente gigante. Até dá! Só que, muitas vezes, esses mapas não têm nada. É só vegetação. Muitas vezes os mapas são planos, muito planos. Tem uns arbustinhos assim, uns bichos ali. Exploração de mundo aberto nesse jogo, ela é pequena. Esse jogo, dá uma observação aqui também. Esse jogo, galera, é um RPG ocidental espacial. Ele não é No Man's Sky. Eu vi isso, porque tem muita gente achando que esse jogo vai ser tipo No Man's Sky. Não é. Não é um jogo de exploração espacial, digamos assim. De exploração, exploração. Não é. O No Man's Sky é. Esse jogo não é. A pegada é completamente diferente. Então, o mundo aberto não é tão interessante assim. Eu não achei interessante. Gostei das cidades e tal. Eu gostei do mundo que eles criaram, mas a parte do mundo aberto, vou explorar no mundo aberto. Não foi nem um pouco interessante pra mim. Bom, galera, outra coisa de explorar o mundo aberto é que, infelizmente, o jogo não disponibiliza nenhum tipo de veículo. Você tem que ir andando, correndo ou voando de jetpack. Que, se você não estiver no nível muito alto de jetpack, você não consegue ir tão longe assim, sem recarregar e tal. Então, a falta de veículo, nem nave, porque você não pode usar a nave no planeta. Só pode usar a nave pra entrar e sair do planeta. E também, sei lá, um carro, um veículo terrestre, que seja, a gente não tem. Então, a locomoção no mundo aberto, ela é muito limitada. E aí Então, a locomoção no mundo aberto, ela é muito limitada. Então, a locomoção no mundo aberto, ela é muito limitada, 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 ela é muito limitada,